Com o fim da greve nos institutos federais, as atividades educacionais estão prestes a retornar. Nesta segunda-feira, uma importante reunião aconteceu. Nossa equipe acompanhou. A reunião do Conselho Gestor, composto por representantes dos docentes, técnicos administrativos, dos docentes, de pais, da gestão e da sociedade civil organizada, teve como objetivo definir a data para o retorno das aulas. O professor Altieri Cabral falou à nossa reportagem o que ficou decidido. Então, em união agora, nós decidimos que na quarta-feira vai haver o retorno às aulas. A partir de amanhã, terça-feira, os alunos internos já começam a retornar, porque os nossos alunos internos vêm de outras cidades. Então, eles precisam vir um dia antes, pelo menos, para poder se acomodarem direitinho. Então, nós não tínhamos como voltar às aulas já amanhã, justamente porque precisamos tanto ter esse acolhimento desse aluno, nesse momento, e a parte de refeições, esses alunos se alimentam aqui todas as refeições do dia. Então, toda parte do refeitório precisava estar pronta. E aí, então, a partir da quarta-feira, nós retomamos realmente as aulas, com a retomada do calendário, que foi suspenso. Nós vamos agora reconstruir o calendário, mas isso vai se dar ao longo do processo. Então, a partir de quarta-feira, nós paramos onde estávamos, continuamos o ano letivo como estávamos. Bom, porque a greve, ela aconteceu necessariamente para que as condições nossas de trabalho e a deles de estudo fosse melhorada. E nós conseguimos, inclusive, né? Toda greve, a gente sai um pouco insatisfeito, a gente não alcança tudo que a gente conseguiu, mas nós podemos dizer que dos principais ganhos foi a recomposição de parte do orçamento, que vai garantir, por exemplo, bolsa a esses alunos. Muitos alunos estão preocupados com os prejuízos, mas houve ganhos para eles, né? E esses prejuízos do calendário, a gente sempre conseguiu recuperar ao longo do processo, né? Todas as greves da educação, a gente tem essa preocupação extrema de cumprir com todo o calendário, com todo o conteúdo. Então, nesse aspecto, o aluno não tem prejuízo e agora a gente vai poder acolhê-lo um pouco melhor, porque boa parte dos nossos alunos tem bolsa de pesquisa, de extensão, que garante a permanência deles aqui nessa instituição.